Macarrão de preguiçoso, como fazer? Nosso macarrão vai levar Duas caixinhas de leite O macarrão é claro Presunto Mussarela Calabresa Uma calabresa cortada em cubos Cebola picada Pimentão picado Tomate picado Pacote de 500 gramas de macarrão Presunto Um tomate picado Um pimentão picado E uma cebola picada Calabresa Calabresa Ela foi levemente frita O molho foi feito com Leite e creme de leite Uma misturadinha Jornada Amém. Palha. Um pouquinho de sal. Água quente. 600 ml de água. Preferência fervente. Dá mais uma misturada. Espalha de novo. E coloque a mussarela. Espalha de novo. Espalha! Amém. E leve ao forno por 50 minutos. Amém.